Por favor entenda que eu tô passando Só tô aqui em um tempo não tô recusando O problema não é você Tenho recheio de me envolver Quanto as pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Pessoas querem me usar